Oi gente, muito bem-vindos a um novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Bom, hoje eu tô aqui com a Barbie Grande pra mostrar pra vocês 10 tipos diferentes de colar de pescoço. A gente comprou online, então veio 10 tipos diferentes, a gente comprou na Amazon. E vem 10 tipos assim, bem variados, daqueles colarzinhos pra prender no pescoço, aqueles que são mais firminhos, tem uns que imitam tatuagem, não sei se vocês já viram. Tá na moda de novo agora, e eu vou mostrar pra vocês cada um deles, e aí vou usar ela como modelo. Olha, estão todos aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos começar por esse aqui então. Ah, ele é bem elástico, ó. Vamos pôr aqui nela. Hum, é, fica um pouquinho largo porque ela tem um pescocinho bem fino, mas é, a gente coloca aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho esticado assim, e é legal que parece até uma tatuagem. Isso foi bem moda nos anos 90. Agora vamos ver esse aqui. Ai, olha, esse é bem lindo, hein, bastante detalhes. Assim, eu acho que é assim que usa, ó, ele parece uma florzinha, né, tá vendo? E aí vem com um fechozinho, ele não é todo de elástico. Olha, dá pra usar no cabelo também, né? Vou deixar aqui por enquanto só pra gente ver. Claro que não é pra Barbie, né, pro pescoço da gente, né, mas dá pra vocês terem uma ideia de como fica. Olha, esse é bem bonitinho também. Bem delicado, umas florzinhas. Bem interessante. Ele é um pouco maior, né, que aquele outro, mas eu gostei bastante dos detalhes dele. Você pode usar os dois juntos, um mais em cima, outro mais embaixo, um que seja mais fino. Acho que dá pra usar também como pulseira. Agora, esse aqui, ó, tem meio prateadinho, ele tem umas coisinhas penduradas. Ai, olha que legal, ele tem um triângulo aqui, prateadinho, pendurado. Aí, acho que a faixa preta fica no pescoço e esse aqui fica caidinho. Hum, bem bonito esse. Vamos ver como fica. Ah, achei super legal esse, bonito. Gostei bastante. Vamos ver esse outro aqui. E... Fica um dourado. Ah, esse tem umas faixas, ó. São três faixinhas. Aí, parece que você colocou três de uma vez só, mas é um. Tem que ficar um pouco separado, assim, né? Pra ficar legal. É, mais ou menos assim que eu acho que vai ficar. Hum, gostei também. E esse é douradinho, ó. E é um pouco... É um pouco de veludinho, assim, ó. Não é muito opaco, não. Ele tem um veludinho aqui bem bonitinho. Então, deve ser gostoso também de usar, mas confortável. Que é bem acabadinho. Ah, esse aqui é outro que tem coisas penduradas também, ó. Esse é aquele símbolo do positivo e negativo. Bem alinhinho. Olha. Sempre tem um pouco de negativo no positivo. Sempre tem um pouco de positivo e negativo. E o contrário também. Vamos ver. Ah, esse ficou bem legal também. Bem bonito, né? Mas... Não foi o meu favorito ainda. Meu favorito, por enquanto, é aquele do triângulo. Achei bem bonito esse aqui. O de tatuagem também. Eu achei bem legal e ele é fácil de colocar. Mas, por enquanto, do triângulo, eu achei bem bonito. Vamos ver esse aqui. Ah, esse também, ó. É meio... Meio opaco. Tipo um veludinho também. E esse aqui é um ouro velho. É um douradinho mais envelhecido. E esse é bem básico, né? Olha. Bem clássico. Bem legal. Esse deve ser bom porque daí ele não chama muita atenção. Esse outro aqui, ó. Já é um pouco mais emborrachado. Esse aqui, ó. Veludadinho. E esse emborrachado. Tem esse aqui também. Ó, isso parece umas florzinhas. Ou umas bolinhas trabalhadas. Parece um pouco com esse, né? É o mesmo estilo, só que desenhos diferentes, vai. Hum... Ficou legal também. O que vocês acharam? E esse também dá pra usar, sei lá, como uma coceirinha. Não sei. Tem mais um que é como se fosse florzinhas também. Ó, é mais ou menos o mesmo tamanho desse aqui. Só que esse aqui são umas florzinhas redondas. E esse aqui é umas florzinhas mesmo com pétala. Esse com certeza é flor, né? Dá pra ver muito bem. Ah, ficou bonitinho também. Qual vocês acharam mais bonito até agora, hein, gente? Ainda tem mais esse aqui. Vamos ver. Esse é o número nove. Ah, esse tem um... Um trequinho pendurado aqui também, ó. Esse aqui geralmente a gente usa pra decorar várias outras coisas, né? E vários acessórios a gente já tem. E esse é bem pequenininho. Vamos ver como fica no pescoço dela. É, ficaria assim, ó. Bem preso. Não ficaria meio caído. E agora o último. Vamos dar uma olhadinha como é esse aqui. Oh, nossa! Que grande! E como será que prende? Olha, aqui é dourado de ferro. Ah, eu acho que tem que ficar dando voltas assim, ó, gente. Deixa eu dar mais uma volta aqui. E aí É, você pode dar o tanto de volta que quiser e depois você dá um nozinho e deixar meio caído assim na frente. Bom, gente, esse foi os nossos dez colares para pescocinhos que estão na moda de novo. Esse aqui é o com elástico. Tem esses aqui que são estilo florzinhas. Esses três aqui que são mais estilo florzinha. Depois tem os outros que são mais retos. Mais básicos. Tem esse aqui que vem junto com um triangulozinho. Esse outro aqui também que vem com uma coisinha pendurada. E esse aqui são três faixas. Tem esse outro também com essa figura aqui que é o yanguinho pendurado. E esse último que a gente viu no pescoço dela. Escrevam para mim nos comentários qual vocês gostaram mais. Se foi esse de florzinha. Eu achei esse aqui bonitinho também. Mas o meu favorito, em primeiro lugar, seria esse. Com certeza eu usaria esse aqui do triângulo. Eu achei bem legal. Qual vocês gostaram mais? Escrevam para mim. Se vocês já tem esse tipo de colar, escrevam também qual vocês têm. Deixem o seu like, seu curtir, se vocês gostaram e se divertiram com o vídeo. E comentem com seus amigos sobre o canal. Compartilhem com seus amigos. E se inscrevam no canal para não perder quando um novo vídeo for lançado. E assim ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau! 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 Tchau, tchau.